Fala galera, Cássio C3 Camisetas Tempinho que eu não faço vídeo pra nós Hoje eu vou fazer um vídeozinho de Colocar nome e número aqui As camisas aí no short Vou tentar usar a macro hoje Pra ver se eu consigo usar a macro aqui Porque eu não sei se ela tá funcionando aqui Vou dar uma baixadinha no som aqui Vamos lá então O cliente Já fechou e tal É só Colocar nome aqui nas camisas A relação é simples Nome não, número né Melhor ainda Tranquilo as camisas 11G e 10GG Numeração sequenciada A de goleira é A número 1 Essa Reginalda aqui é a número 10 É o patrocinador Que ganhou a camisa especial Então é isso, vamos lá O que eu vou fazer aqui Vou abrir o coreo, né Abre o coreo aqui Só dar uma conferida aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez, tá certo Já tá imprimindo as frentes E as partes do short do escudo Então agora é só meter o nome aqui nas costas Nome não, número E vou imprimir na sequência aqui Vamos lá Acabar de abrir aqui Pronto Pronto Tá dando mais do que 1,10 Por conta do papel da máquina Então tá dando menos que 1,10 Vou jogar isso aqui pra baixo E utilizei esse número 10 aqui Utilizei esse número aqui Pronto Então o que eu vou fazer aqui Vou abrir a macro Ferramentas Script Script Aqui ó Duplicator Start Aqui Pronto Abri a macro Vou deixar ela aqui de ladinho O que eu vou fazer Vou levar isso aqui pra um outro coreo Pra ficar mais fácil de trabalhar Ó Vou colar aqui ó Primeira coisa que eu preciso fazer É centralizar aqui Certo Centralizei E vou agrupar E agora eu vou conferir a largura aqui ó 59 Aí aqui na macro Eu venho aqui ó Põe 591 Porque aqui tem milímetros Eu ponho 11 camisas Que é a quantidade que a gente precisa E aqui eu zero Só venho aqui e me sim processo Beleza Agora fiz errado Eu tenho que colocar Os números Então vem aqui Eu ponho Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Número 6 Número 7 Número 8 Número 9 Número 10 Número 11 Pus os números Então vem aqui ó E atribui E atribui Esse número Isso aqui aos números Que eu coloquei Agora sim eu consigo Vim cá E processar Ó Ficou meio distante É um ajuste Que eu vou ter que fazer aqui agora Fiz um ajuste aqui Vou tentar de novo Ó Agora já ficou melhor Porém ficou um em cima do outro Aqui eu pus 23 Vou pôr 25 Vou pôr 25 aqui E agora eu vou Processar Agora ficou filé ó Do 2 ao 11 O 11 repetiu Eu vou apagar ele aqui na frente Confira aqui se tem 10 objetos Tem Então fechou Vou de 3 em 3 Que é o que cabe na máquina Que Que é o que exporta Fácil né É o que exporta mais fácil Tamanho G Aqui põe Número 1 Primeiro arquivo Por exemplo Demora um pouquinho né Porque é bem maior Que uma camisa sozinha Vem cá Apaga as 3 Posso fechar aqui F4 Vem cá e põe mais 3 Ctrl E Põe 2 Pronto Os portos Espero processar Processo já apago Mais 3 Ctrl E Ctrl E 3 Ok E a última Número 1 Sozinha E agora eu já vou fazer a GG Agora GG sozinho Ctrl E GG não Aonde sozinho E tal Proceto Eu vou só pôr a máquina Pra enrolar aqui Tô voltando E aí Cheio E aí Vamos lá. Vamos lá. Então prontinho, galera. As G foi tudo, né? Concorda comigo? Então vamos lá. Vamos para a GG agora. A G estava aqui. A GG é essa aqui, ó. Vou copiar ela. Vou trazer para cá para ficar em um lugar mais limpo. Show. Vou me certificar de que as costas estão grudadas na manga, né? E vou agora centralizar o número. Aqui, ó. Pronto. Estou tirando esse contorno aqui que está atrapalhando a minha louca aqui, ó. Tirar o contorno. Pronto. Agora vem cá. É a Grupo. Aqui está da 62. E a numeração agora é do 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20 e 21. Pronto. A numeração está pronta. Eu venho cá. E vou atribuir esse número aqui. A numeração que eu pus aqui na marca. E vem cá e processo. Ó. Pronto. Ficou bom. A distância. O 21 repetiu. Contra o E. Tem que ter 9. Tem 9, né? Que a décima é a do Reginaldo. Então é isso, ó. Já vem cá na pasta de G. Número 1. Processo. Pronto. Já deleto. 3 agora. Número 2 aqui. Processo. Talo. O que eu aconselho a vocês fazer, gente? Está dando 1,89 aqui os 3 negócios, tá, hein? Mais 3,1 e 89 lá. O que eu aconselho a fazer? Vocês puxarem depois que vocês exportarem. Vai ver se o tamanho bateu. Viu? O tamanho está batendo. Você vai ver se eu exportei 5 carmes de uma vez. E o PNG lá na hora lá. Ele estava menor. Aí deu zebra. Perdi um tantão de camisa. Mas é... Então eu falei isso aqui, ó. Aqui, viu? Só puxar aqui pra ver, ó. O tamanho vai ficar aqui, viu? Ó. 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 O mesmo tamanho. 1,89. Ó. O arquivo. E a última... 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 Não, então está certinho. Show? Então agora a gente vai pôr pras bermudas. E matar esse time por completo, ó. Bermuda está aqui. Ctrl-C, traz ela pra cá. Ctrl-V, F4. O contorno eu vou tirar aqui, ó. Tirei o contorno. Vou centralizar. Já está centralizado. Pronto. Vou agrupar. Detalhe pro short aqui, gente. Tem que pôr ele 90 graus, porque... Meu papel... Ele é impressa assim, ó. Não sei se vocês entendem. Numeração. Eu vou adicionar as demais numeração aqui, ó. Já está com... Do 13 pra frente. Vou pôr um... Não, um não, né? Não é goleiro. Vou pôr dois... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, onze, treze. Pronto. Então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezenove, dezenove. Pronto. Vou agrupar aqui, ó. Vou... Eu vou atribuir, certo? E aqui, ó. A agulha do short é menor. Sessenta e dois. E aqui a quantidade também é maior. É vinte, né? Vou atribuir aqui. Ó, show de bola. Foi a distânciazinha boa. Estão todos os números aqui. O vinte e um repetiu de novo. Control A. Dezenove unidades. Certinho. Dá pra exportar de quatro em quatro, ó. Dois, cinquenta e três. Vamos ver se dá mesmo. Vamos ver se eu tô falando... Falando certo, conselho. Control E. As bermudas tá aqui, ó. Short, ó. Vem cá. Primeira exportação. Um. Vamos ver se vai dar pra exportar de três em três. Quatro em quatro, hein, na verdade. Deletei. Control E. Dois. Demorando um pouquinho. O estado trabalhou o dia inteiro. Chegou a hora dessa aí, custa aguentar. Pronto, mas... Na verdade, não vou exportar mais. Eu vou ver se tá dando certo, hein. A gente tiver tudo que tá vindo menor. Vamos lá. Dois, cinquenta e três. Dois, cinquenta e três. Até dois, cinquenta e três. Eu acho que ele vai. Mais do que isso, ele... Diminui o tamanho. Aí tem que ir lá, mexer. Eu não... Prefiro fazer de jeito. F4. Mais quatro agora. Control E. Quarto. Quarto arquivo. Já vou deletar aqui. Para que acabar de processar e já apagar. E eu já vi que tá pronto pra próxima. Ó, espero uns dois segundinhos. Processor. Apagou. E a última coisa. Control E. É quatro, cinco arquivos. Prontinho, galera. É isso aí. Fiz tudo com a macro. Eu gosto da macro? Gosto, mas paga muito volume. Eu gastei quatorze minutos pra fazer isso aqui. Que eu acho que se eu tivesse fazendo sem a macro, eu já tinha gastado dez. Mais, né, a macro tá aí pra ser usada. Beleza? Não gosto muito porque se fosse eu sozinho, tinha gastado dez por nome e número manualmente. Mais, né, é isso. Eu posso deletar tudo. Prontinho. Tudo que eu utilizei continua aqui. Igual eu falei pra vocês, as frentes já tá imprimindo, ó. São duas máquinas. Uma tá imprimindo frente, ó. Sete frente G. Depois vai imprimir sete, dez G. E o short já tá imprimindo os escuros. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Já vou pôr tudo pra imprimir, ó. Já imprimi 19. Eu já vou puxar esses aqui de goleiro pra imprimir. Máquina três, tá o short, né? Já vou pôr o short pra imprimir de goleiro. Pronto. Vou puxar agora camisa. Vou pôr o 11 primeiro. Depois eu ponho as demais, galera. É isso aí. Foi fácil aí vocês entenderem. Se vocês precisarem da máquina, qualquer coisa, vocês me chamem aqui. Show de bola? Valeu, até a próxima. Fui!